Saudações e sejam bem-vindos, e no vídeo de hoje vou trazer spoilers sobre o próximo episódio de Capitão Tsubasa 23, a nova temporada do anime Capitão Tsubasa. Se você não sabe o que está acontecendo e chegou agora, eu fiz aqui no canal uma playlist com tudo o que você precisa saber sobre esta nova temporada, que vai contar a história do Mundial Sub-16. Então já deixe um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo que vai assistir também e não se esqueça de deixar o seu gostei, pois quanto mais curtidas, mais o Youtube divulga o vídeo e isso ajuda muito. Lembrando, este vídeo contém spoilers do próximo episódio, que vai ser lançado no domingo. Se você não assistiu as versões anteriores do anime ou não leu o mangá e não quer receber spoilers, infelizmente este vídeo não é pra você. Deixe seu gostei, um comentário e só assista este vídeo depois que assistir ao episódio. E para você que não se aguenta de curiosidade para saber o que vai acontecer no próximo episódio, sem mais delongas, vamos lá. E já aqui no site oficial de Capitão Tsubasa 2ª temporada, temos as três informações que nos são dadas, primeiro o nome do episódio, segundo algumas imagens disponibilizadas e em terceiro lugar, a sinopse do episódio. Episódio 11 – O Despertar do Tigre Feroz Nas imagens disponibilizadas, começamos com uma de Gina Hernandes conversando com a seleção italiana. Essa aqui é a parte do mangá, onde o goleiro começa a dar diretrizes para o seu time, após levar o seu primeiro gol após um ano. A segunda imagem temos Tsubasa e Misaki acenando para a arquibancada, provavelmente numa imagem após o gol que os dois marcaram, sendo um gol importantíssimo para o Japão, que conseguiu empatar a partida contra a Itália. A terceira imagem que nós temos é um pouco mais para o final da partida, faltando mais ou menos dois minutos para acabar o jogo, Tsubasa parte ferozmente contra a meta de Gina Hernandes. A gente percebe que a camisa dele aqui está rasgada, porque os defensores italianos, como não conseguem parar Tsubasa e sua habilidade, vão tentar puxar a camisa dele e ele vai deixar a camisa rasgar e vai concluir sua jogada para o gol. Percebemos que Tsubasa está com uma cara de espanto, porque ele tenta chutar de bicicleta e Hernandes espalma com a sua mão direita de ouro. E ele pega o rebote e chuta do outro lado do gol e Hernandes faz a defesa novamente, espalmando a bola de novo. E Tsubasa fica com essa cara, pois não acredita que o goleiro Júnior Hernandes defendeu dois chutes e seus seguintes. Só que esse último chute, Hernandes espalma e está quase terminando a partida, até que a bola sobra para alguém, e esse alguém é Kojiro Ryuga. Ele estava aguardando a bola sobrar para ele, para ele poder chutar para o gol, e como o nome do episódio sugere, que ao despertar do Tigre Feroz, nesse episódio, Kojiro Ryuga destrói a mão direita de ouro de Júnior Hernandes com o despertar do seu novo chute de Tigre. Agora nós temos a sinopse do episódio. Lembrando que esse site é inteiramente japonês e eu traduzi com o Google Tradutor, então pode ter alguma coisa que não faça muito sentido, mas nós vamos nos acostumando. Com a atuação de Tsubasa Misaki, o Japão empatou. A Itália, que estava em apuros, defendeu bem e planejou o empate. Foi um jogo difícil para uma equipe carente de um avançado decisivo, mas quando o público viu seu jogo passivo, torceu pelo Japão. Falta apenas um minuto, com a torcida torcendo, Tsubasa aproveitou sua última chance, mas foi impedido pela super defesa de Hernandes. Quando pensei que o tempo tinha acabado, houve um jogador que correu furiosamente em direção à bola derramada. A gente percebe que tem algumas coisas meio estranhas aqui, mas é exatamente o que as quatro imagens Disney, com a atuação de Tsubasa Misaki, o Japão empatou. A Itália, que estava em apuros, defendeu bem e planejou o empate, nessa parte aqui, quando o Júnior Hernandes troca a formação para 4-5-1. Foi difícil para uma equipe carente de um avançado decisivo, mas quando o público viu seu jogo passivo, torceu pelo Japão. Aqui está falando da Itália, que não tinha um atacante decisivo e começou a meio que tentar cozinhar um jogo, para no pior das hipóteses, terminar em empate. Faltando apenas 1 minuto, com a torcida torcendo, Tsubasa aproveitou sua última chance, mas foi impedido pela super defesa de Hernandes, que é o que mostra nessa imagem aqui, com Tsubasa não acreditando que Hernandes conseguiu defender seus chutes. E quando tudo parecia perdido, houve um jogador que correu furiosamente em direção à bola derramada. Aqui não seria derramada, seria a bola que sobrou nos pés dele. Depois de ver essas três informações dadas pelo site, vamos ver o mini teaser disponibilizado no final do episódio anterior. E aqui nós vemos exatamente aquilo que foi mostrado no site, flashes ali da partida, onde a bola sobra para Kojiro Ryuga, e ele vai preparar para disparar o seu novo chute do time. Imagino eu que essa parte do episódio vai estar com uma animação perfeita de excelentíssima qualidade. qualidade. Então vai valer a pena assistir esse episódio. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, se ficou até o final ficou bonito do vídeo, então deixa o comentário, compartilha com um amigo para assistir também, e deixe o like para ajudar o canal, estamos em busca de uma meta, e o seu like nos ajuda dia a dia a ficarmos mais próximos dela. Muito obrigado por assistir, e até a próxima. Tchau. Tchau.